Você que está ligado na língua portuguesa não pode perder a super dica da próclise. Não é nome de remédio, é colocação do pronome e essa regra cai na sua prova, mas não cai, ela chove na sua prova. Qual é a regra que eu separei aqui que você não pode perder de vista? Olha só, as palavrinhas atrativas, misericórdia, essa letra é muito rock'n'roll, olha só, que palavrinhas atrativas são essas? Essas palavrinhas atraem o pronome, sempre colocadinhas o quê? Ali do ladinho o pronome acaba sendo atraído por elas. As palavras negativas, está aqui o nosso não clássico, advérbios de lugar, que é o que está colocado aqui, advérbio de modo geral, pronome relativo também atrai, está aqui o exemplo, aquele que mais é solicitado, que é o nosso pronome que, pronome indefinido, o alguém, pode ser o algum, alguma e por aí vai. Temos também a conjunção subordinativa e você vai falar, povo sorar, mas duas vezes o quê? Isso mesmo, animalzinho, duas vezes o quê? Aquele é relativo, aquele é conjunção subordinativa. Isso aí você vai fazer o quê? Você vai até destacar, por quê? Porque a banca vai querer carcar em você justamente aqui. E a última, pronome demonstrativo, que vai fazer o quê? Atrair o nosso pronome oblíquo para perto dele. Então, regrinha das palavras atrativas, lembra disso daqui, nariz de. É isso aí, pessoa, mas isso aí não rima com nada. Nariz de, tá bom, rimou agora com alguma coisa? Não, não tem que rimar com nada. Você tem que entender a parada para fazer a sua prova, beleza? Fica aí a regra da prócrise. Cai muito, não vai perder a dica. Tchau. Tchau.